Não deixe os cabelos no saco enrolar Sabão, cre-cre, sabão, cre-cre Não deixe os cabelos no saco de pé Sabão, cri-cri, sabão, cri-cri Não deixe os cabelos no saco sair Sabão, cro-cro, sabão, cro-cro Não deixe os cabelos no saco enrolar Sabão, cro-cro, sabão, cro-cro Não deixe os cabelos no saco Espera aí, espera aí Respira bem fundo pro final agora Enrola! Valeu! Vai lá bem, carregaça! Vai bem, carregaça! Vai bem, carregaça! Tanto quanto masculino Vai com M maiúscula Vejam só os meus músculos Que com amor que eu te vejo Minha pistola é de plástico Em formato cilindro Sempre me chamam de cima Mas o porcato não sai Quando meu bumbum é de plástico Mas esse assunto é tão místico Me vira uma dor cirúrgica Eu hoje me transformei Eu hoje me transformei O meu andar é erótico Com movimentos A torta é de plástico Ontem eu era católico Mas hoje me transformei Com movimentos Com movimentos Com movimentos Com movimentos Com movimentos Com movimentos Em termos Com movimentos Quem também acenda Amanhã não fala acenda E come o vôo seu pão Você pode ser gótico Ser pão que é um skinhead Ah, tem queijo no rabete E tanto que é mostrado Faça bem a barba Arranque seu bigote Gaúcho também foge Não tem que disfarçar Faça uma plástica Aí entre na ginástica Coneca cibernética O mal-bal-bal-bim-guerro O mal-bal-bal-bim-guerro O mal-bal-bal-bim-guerro Ai, pai, 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 eu sei assim Eu não vou pra pedir Ai, como dói Eu não vou pra pedir Eu não vou pra ainda Eu não vou pra terem Eu não vou pra Kaitlin Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Minha coisinha gostosa. Não os pobres é bondosa. Sou corno, mas sou feliz. Sou um homem conformado. Escuto a voz do coração. Sou um corno apaixonado. Sei que já fui chifrado, mas o que vale é tesourorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Só como é que é a ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejair Facinho de confundir com João do Caminhão Deixam só como é que é A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca Ela é uma vaca Eu sou um touro Eu sou um touro Obrigado, Massa Eu sou um touro Ela é uma vaca Ela é uma vaca Eu sou uma vaca Eu sou um touro Eu sou um touro Eu sou um touro Já é um touro Mulher Desportada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí